Fala galera do Vivendo no Litoral Sul SP, tudo bom com vocês? Estamos recomeçando aqui mais um vídeo do nosso canal Muito obrigado a todos os seguidores, a todo o pessoal aí que nos seguem no YouTube e no Instagram Manhã de sol aqui galera, desde domingo hoje estamos na quinta-feira, desde domingo muita chuva aqui na Baixada Santista Começamos aí a semana com muita chuva, tivemos chuva domingo, segunda, terça e ontem quarta E hoje esse sol maravilhoso aqui na nossa Baixada Santista, aqui nas praias do nosso litoral Sul SP em Mongaguá Muito obrigado a todos que seguem aí o nosso canal Pessoal aí, sempre antenado aí, a gente vai mostrando pra vocês mais um dia aqui Como a gente vive no nosso Vivendo no Litoral Sul SP Acabei de sair do mercado, comprei umas coisinhas aí E estamos retornando pra casa Junho começando, dia 1º de junho Obrigado Deus por mais um mês, que esse mês seja iluminado Que seja um mês de muita paz, muito amor, muita prosperidade a todos Ok pessoal? Estamos aí nesta transmissão maravilhosa Mostrando aqui pra vocês As belezas do nosso Litoral Sul SP É isso aí pessoal, não deixe de curtir aí as nossas páginas Os nossos vídeos, as nossas lives, podcasts Tem muita gente bacana aí E hoje à noite tem live podcast 7h30 da noite, 19h30 Segunda-feira também, 19h30 também temos live Hoje quinta, segunda, terça e quarta live podcast Às 19h30 Muito obrigado a todos vocês Fiquem todos com Deus Um mês de junho abençoado a todos Fui!